Bom galera do Jornal do Carro, hoje a gente está aqui com o Audi TTS, é um cupê esportivo, bem rápido, só que a gente não está muito rápido não, a gente está aqui na Marginal TT, sexta-feira, tarde, sai como é que é São Paulo, né? Mas dá para a gente ir falando bastante do carro mesmo com o trânsito. Estou dirigindo agora a Ayrton e o Thiago Lasco aqui do meu lado, ele teve uma experiência legal que foi o test drive de lançamento do carro à noite, Interlagos, e eu fiquei com a parte chata, que é a parte do trânsito aqui. Acho que a gente pode começar com o Thiago falando como é que foi essa experiência, Thiago, de andar à pista e à noite. Para a gente, até para os jornalistas do setor, foi um test drive inédito, né? O autódromo de Interlagos nunca tinha sido usado para esse tipo de avaliação noturna, né? E o circuito, ele é um circuito bem travado, tem alguns trechos que você tem que ir devagar mesmo e você vê que os faróis do carro, eles realmente não alcançavam tão longe, né? Então a gente ficava dividido entre explorar o motor do carro e fazer, contornar o trajeto com segurança, né? Mas o carro é muito gostoso de dirigir em pista, né? Eu acho que é um carro até mais de pista do que de cidade, a gente vai falar sobre isso bastante ao longo da nossa volta, né? Mas é um carro muito apaixonante, o carro que a gente fez a avaliação, a gente não queria largar o carro depois, né? E você falou do farol também, né? O farol de full LED, ele tem uma capacidade boa de iluminação, né? Você sentiu alguma dificuldade? Porque Interlagos também é um, ali é um bril, né? A noite aquilo lá fica bem escurão. Ele supriu essa, porque na cidade não tem o que falar dele, eu acho um farol muito bom. O que você achou lá na pista? É, na pista a gente, mesmo com os salários auxiliares ligados, as curvas elas surgiam de repente, né? Quer dizer, a impressão que dava é que o alcance do farol era insuficiente para quem estava fazendo um circuito de uma alta velocidade, né? Se eu estivesse fazendo, sei lá, 60, 80 por hora, eu não teria problemas, né? A curva, ela surgiria de repente, mas eu teria mais espaço para manobrar, né? Então eu senti que foi mais excitante fazer o test drive à noite, mas o farol não deu conta não. Aqui a gente está com o problema inverso ao seu, né? Lá você não tinha nenhum limite. Aqui a gente tem o limite máximo e ele é curto, né? 50 por hora. E a gente mal está conseguindo andar por causa do trânsito. Mas é de motor, bom, esse é um motor 2.0, turbo, injeção direta, é um motor de 286 cavalos no Brasil, que é a especificação americana. Esse carro na Europa tem 300 cavalos, mas esses 286 cavalos aqui assim andando na cidade, principalmente, eles dão conta muito bem do recado. A aceleração dele é muito, muito rápida mesmo, na hora que você pisa com vontade, quando você tem espaço para isso, você vê que ele sobe de velocidade muito rapidamente, graças também ao câmbio de dupla embreagem, é rápida a troca e o carro dá até o... ele dá um tiro, né? Como se tivesse um tiro na troca de marcha. Que faz parte da graça do modelo, né? É gostoso pensar essa troca de marcha, né? Você tem que usar o que... você tem que mostrar em velocidade e até por meios sonoros do que o carro é capaz, né? Então isso aí ele faz muito bem. O que você achou de estabilidade na pista, de freio, porque como você diz, a curva chega muito rápido, né? E aí como é que é a reação? O freio foi bom? Funcionou bem lá? Sim. Ele é um carro muito capaz, mas ele também empodera o motorista que não é piloto, né? Quer dizer, você sente que o carro está na sua mão e é fácil você pegar uma pista com ele, mesmo sem ser um aso volante. Quer dizer, ele é muito bom de curva, ele tem uma aderência excepcional, os freios são bons, então você fica confiante no volante, né? Então é um carro fácil, ele veste o motorista, você consegue extrair diversão dele sem dificuldade. Falando em volante, né? Bom, é um carro com direção elétrica, né? É uma direção bem direta, ela é bem obediente, né? Ela faz exatamente o que você quer, você mexe pouco aqui e você tem uma resposta boa do carro, né? A roda acompanha muito rapidamente os seus desejos aqui e além disso você pode regular, né? Esse carro tem o Aldi Drive Select, que permite que você personalize o carro do jeito que você quiser. São cinco modos de condução. Eu acho que isso é uma coisa interessante que não só a Audi, né? Mas a Audi faz, esses carros são muito inteligentes, né? Então você consegue sentar, engatar o drive e dirigir. Então eles ao mesmo tempo em que eles fazem tudo sozinhos, eles dão ao motorista a chance de customizar um pouco a experiência. Então você tem, você consegue deixar o carro um pouco mais a risco, você pode desabilitar o controle de estabilidade parcial ou totalmente. Então se você já quer uma condução mais desafiadora, se você já tem um preparo melhor, você consegue, numa pista especialmente, né? Extrair mais emoção de curva, né? E mesmo os modos de condução, esses cinco modos, né? A gente na pista teve a chance, eu rapidamente mudei. No modo mais esportivo, ele fica com o ronco mais acentuado. A própria relação de marchas muda, né? Então você vê que ele sobe mais o giro pra trocar as marchas, né? Bom, então agora a gente tá saindo da marginal aqui, ele já vai pegar um trechinho da rodovia dos bandeirantes. Então a gente pode até começar a experimentar um pouco isso, né? Até agora a gente tava no modo automático, o modo confortável aqui, né? Eu dando um toque pra trás aqui, ele entrou no esporte, a rotação já subiu um pouquinho e ele já reduz uma marcha. Tava em quinta, em drive, ele já entrou no esportivo, já baixou pra quarta. A gente já escuta o motor, né? O motor tava imperceptível até então, né? Agora eu já tô ouvindo, óbvio que não é algo incômodo na cabine, mas o motor já se faz presente. Fora isso, eu posso ir alternando aqui esses modos. Então aqui ele tá no Dynamic, que é o mais esportivo, né? Ele já é um carro que fica mais pronto pra aceleração. Eu pisei no freio, ele reduziu a marcha automaticamente. Ou seja, é um carro que ele já tá preparado pra segurar o giro um pouquinho mais alto. E aí se eu mudar de novo, aqui ele ficou no individual, é que você pode selecionar o que você quiser, né? A direção no peso que você quiser, o motor e daí por diante, né? A eficiência aqui, ele fica no modo mais econômico, então ele calibra até a resposta do ar-condicionado, né? E não é que o ar-condicionado vai gelar menos, é que ele vai demorar um pouco mais pra chegar naquela temperatura que você selecionou, né? Porque ele vai priorizar exatamente a economia, né? Exatamente. Conforto, conforto pra gente andar, por exemplo, na cidade, de asfalto ruim, se você deixar a suspensa um pouquinho mais macia, né? Vai ser menos incômodo, né? Não é que o carro vai ficar muito confortável, porque esse carro não foi feito pra isso, né? E aqui no automático ele faz tudo sozinho, né? Se você dirigir mais esportivamente, ele vai se preparar pra essa condução esportiva. Se você estiver andando tranquilamente, ele vai deixar tudo mais suave, né? Os controles. É, eu tive a chance de pegar esse carro na pista Interlagos, e no mesmo dia eu também dirigi o RS3 Sportback, né? É interessante a comparação, porque o RS3 tem um motor bem maior, né? É um 2.5 de 367 cavalos, né? Mas a resposta do TTS ficou muito parelha com a do RS3, que é um carro de motor maior, né? Como é um carro muito leve, né? Ele pesa 1.350 kg, tem bastante aço e alumínio leves na composição, eu acho que ele tem uma relação peso-potência interessante. Mesmo sendo um motor menor, ele por ser mais leve, ele nos proporcionou uma experiência de desempenho, de aceleração, de agressividade muito parecida com a do RS3. É, esse é um carro basicamente, assim, é o que a indústria convencionou chamar de coupé 2 mais 2, né? Seriam dois lugares aqui na frente e dois atrás. Na prática eu acho que é um 2 mais 0, né? Porque ali atrás não cabe ninguém, então, é assim, cabe uma mala, o porta-malas não é ruim, o porta-malas é pra 305 litros, né? Pra proposta do carro, 305 litros é bom. É, até mais que bom, já. Dá pra viajar, duas pessoas viajam sem problema, só não pode levar ninguém atrás. Então esse banco atrás, na verdade, na prática, ele vira um outro porta-malas, né? Isso, é. Eu andei com ele essa semana, fiquei com ele 3 dias, e chegou uma hora que ele, pra você fazer o trajeto, vai trabalhar, vai pra casa e tal, começa a ficar um pouco cansativo, até porque no meu caminho de casa, eu pego o asfalto ruim, como todo mundo. Essa condição é a condição ideal pra ele, né? Que a gente tá num asfalto bom, essa bandeirantes é uma das melhores estradas do país, se não a melhor, né? Então, é um carro, assim, bom de andar aqui, né? No dia a dia, é ruim, é desconfortável mesmo, o carro pula, esse carro, ele faz um barulho que parece que tem algum problema na suspensão traseira, né? E não é, é característica do carro, ele faz isso mesmo. Então, você tem que estar preparado pra isso, você vai pagar 300 mil reais, né? E tem que saber que são os ossos do ofício, né? É, experiência de esportivo, né? A mesma tempo que esse acerto de suspensão, ele se torna incômodo no dia a dia, ele é muito bem-vindo na pista, né? Você, isso, né, reflete muito positivamente no comportamento dele, em curvas, né? Então, é um carro de pista, né? Eu acho que se você não tiver a oportunidade de tirá-lo um pouco do habitat, né? De cidade, né? O habitat dele é a pista, se você puder fazer um track day de vez em quando, aí, perfeito, é um brinquedo super divertido, né? É uma ajuda de ação você não levar um TTS pra uma pista. É, esse carro, ele faz, segundo a fábrica, 0 a 100, na faixa de 4,6 segundos, eu acho, no 4,7 segundos. 4,7 segundos. E máxima de 250, né? Limitada, eletronicamente. São números de... dos melhores esportivos, né? É um carro, assim, muito bem desenhado, ele tem uma queda bem acentuada depois da coluna central aqui, na verdade, não é uma coluna central, mas ele começa a cair rápido lá pra trás e tem um aerofólio embutido ali que ele sobe automaticamente conforme a velocidade e baixa também quando você reduz, né? E nesse caso aqui, especificamente, ele tem rodas aero de 19. Eu acho que pra terminar, acho que vale fazer um registro também, isso é um dos trunfos do carro, também presente no TT, né? O estilo exterior é interessante, mas o painel tá muito bacana também, né? Eles fizeram aqui... A Audi já tá com esse recurso do Virtual Cockpit, né? que tá se expandindo pros demais modelos da linha, que é um painel digital totalmente configurável, então você consegue escolher o que você quer ver no mostrador central, se você maximiza o conta giros ou coloca na lateral pequenininho o velocímetro de um lado e o conta giros do outro, ou você coloca o navegador GPS em primeiro plano, né? Isso é uma coisa muito bacana que não só dá um efeito visual interessante, mas também você ajuda a limpar o visual da cabine, né? Você não tem aquela tela central desengonçada que você tem outros modelos, até a gente sempre rebate nessa tecla quando fala de Mercedes-Benz, né? Que parece que aquilo foi acoplado artificialmente e tá tituando do cenário, então você consegue juntar tudo isso dos mostradores centrais, né? Fica bem dentro do volante, quer dizer, no seu campo de visão também, mesmo na pista é muito útil você ver que você consegue rapidamente consultar as informações, tá integrado ali, é quase como uma experiência de pilotagem, né? Você tá dentro do volante e você tem tudo o que você precisa, né? Em termos de informação. Bom, acho que a gente falou bastante do carro, então é isso aí, galera. Esse foi mais um trabalho em equipe, vocês podem acompanhar a gente no jornaldocarro.com.br, pelo Facebook e pelo Instagram. Obrigado, até a próxima. Até!